Olá, amigos da Casa da Marcela e demais amigos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Peço licença para entrar um pouquinho nos lares de vocês, para relembrar um pouco dos nossos encontros lá na Casa da Marcela, todas as quartas-feiras que nós fazemos harmonização musical, enquanto vocês estão lá buscando a esperança, buscando a consolação, nós vamos, de alguma maneira, tentando harmonizar o ambiente, harmonizar o coração de vocês com algumas músicas que sempre nos tocam de alguma maneira. E eu estava lembrando hoje aqui, para fazer esse vídeo para vocês, e falar, mas que música que eu deveria tocar para as pessoas, para elas conseguirem, pelo menos, se encaixar no momento que nós estamos atravessando. E eu lembrei dessa música, que é uma música que é um recado de Jesus para nós. Esse recado de Jesus que ele pede, olha, acredite, acredite em mim, eu estou aqui, eu estou pronto para te ouvir. Nos momentos difíceis, a gente tem que falar com Jesus, porque ele sempre vem consolar os nossos corações. Podemos falar para Jesus do nosso sofrer, podemos falar para Jesus porque é nele que nós vamos buscar o nosso querer. Porque ele, sim, pode restaurar as nossas vidas em qualquer momento, dar um up nas nossas vidas, melhorar as nossas vidas espiritualmente falando. Então, nós temos que crer em Jesus, acreditar, porque quando nós acreditamos em Jesus, não tem dor que resista. A dor, uma hora ou outra, vai chegar no fim. Porque ele é o filho de Deus, ele é o filho de Deus que traz a luz para o mundo. Jesus traz-se a luz, é a luz que iluminou o mundo, essa luz que resplandece em cada um de nós, porque também nós podemos ser luz. Porque se nós formos assim, todo pranto há de secar. Acreditar em Jesus, os prantos secam, as esperanças brotam, quando nós sentimos a presença de Jesus em nossas vidas. Por quê? Ele é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador, quando nós procuramos uma carta consoladora, quando nós procuramos um lugar que vá nos confortar por a perda de um ente querido, nós vamos na esperança de ser consolado. E quem é o Consolador? Ele é o Cristo Consolador, mensageiro do amor. E junto a Jesus, a gente sempre encontra abrigo, seja nas tormentas, seja na dor. Não vamos desistir. Ele está conosco, trazendo a esperança, trazendo sempre o amor. Se nós nos unirmos, ou unirmos os nossos corações nesses momentos, ou em qualquer outro momento de difícil para nós, seja numa perda, seja numa situação dessa que o mundo todo está passando, seja numa doença, se nós unirmos os nossos corações, nós conseguiremos algo a mais. Se as nações se derem as mãos, se unirem, nós conseguiremos algo a mais. Porque nós somos todos filhos de Deus. Todos nós temos Jesus como nosso irmão maior, como governador planetário, que está protegendo esse mundo, com todos os seus governantes em todos os países. Porque nós somos filhos de Deus. E o Pai não desampara a gente nunca. E é assim, acreditando em Jesus, tendo a convicção que Ele é o nosso guia e modelo, é que nós vamos tirar os ódios dos nossos corações, os rancores, as mágoas, a inveja, o ciúme. Todas as coisas a gente tira do nosso coração. E troca isso, troca os ódios pelos amores, pelo amor. A gente troca a guerra pela paz. Troca os espinhos pelas flores. Aí sim, nós poderemos cantar Aleluia. E essa música, Aleluia, que é internacionalmente conhecida, ela tem uma versão da nossa irmã Elisabeth Lacerda, que é muito bonita, que conta na letra exatamente isso que nós conversamos com vocês agora aqui um pouquinho. Acredito. 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 Estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, Busque a mim, basta querer, posso restaurar a tua vida Aleluia, 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 aleluia Cante isso nos seus corações Homens fracos, creio em mim Toda dor há de ter fim Sou de Deus e trago a luz ao mundo Todo pranto há de secar A esperança vai brotar Sinta minha presença em tua vida Aleluia, vamos cantar? Aleluia, tranquilo Aleluia, em paz Aleluia, muito bem Sou Cristo consolador, mensageiro do amor Junto a mim encontrarás abrigo Nas tormentas e na dor Não desista, lá estou Trago a esperança Aleluia, sou o amor Aleluia Vamos lá todos Aleluia, baixinho Aleluia, consentimento Aleluia, todos Todos num só coração As nações se dando as mãos Somos todos Somos todos filhos do Senhor Sai o ódio, entra o amor Vai a guerra, nasce a flor E então cantaremos Aleluia, vamos todos nós juntos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Com todo amor Aleluia, na paz de Jesus Aleluia Que beleza de música, né? Que beleza de letra que a nossa irmã Elisabeth Lacerda colocou E a gente vai relembrando dos nossos encontros semanais Na esperança de rapidamente nós voltarmos os nossos abraços As nossas fraternizações sempre Se vocês gostaram e desejam que a gente cante uma música Que a gente está acostumado a cantar lá na casa da Marcela Entre em contato conosco e pede a música pra gente cantar aí por esses dias, tá bom? Paz e alegria em todos os corações Que Jesus abençoe a todos vocês hoje e sempre Música 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 Legenda Adriana Zanotto